Esse é Marcos. Ele descobriu há três semanas atrás que tem tuberculose e desde então começou a fazer o tratamento para a doença que tem cura. Mas não tem sido fácil, porque a partir do momento que começaram os sintomas, Marcos passou por muitas situações difíceis. Por exemplo, seus pais, assim que souberam, disseram que era para Marcos se isolar e ficar longe deles por um tempo. Os vizinhos, quando ele passa, o olham de forma diferente, se afastam e cochicham entre si. No seu trabalho, quase foi demitido e é obrigado a usar máscara. E nos serviços de saúde, os profissionais tratam Marcos de forma diferente. Todas essas atitudes derivam de pensamentos do passado que permanecem até hoje. Evidências científicas apontam que a tuberculose existe desde os tempos do Egito Antigo e, por ser uma doença desconhecida da época, as pessoas acreditavam que a tuberculose era um castigo por algo que elas tinham feito. No Brasil, acredita-se que a epidemia de tuberculose teve início nos povos indígenas por causa da colonização europeia que trouxe a doença para o país. Com o passar dos anos, essa doença contaminou um grande número de pessoas e isso fez com que fossem criadas as santas casas de misericórdia, que eram locais destinados ao cuidado de pacientes tuberculosos que ficavam isolados nesse ambiente. Essa doença causou um grande número de mortes que só veio reduzir em meados do século 20, quando Carlos Chagas criou a Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose, que tinha a finalidade de realizar o diagnóstico e o tratamento dos casos de tuberculose, além de realizar a prevenção da doença. Diante dos preconceitos e estigmas que Marcos está sofrendo, ele procurou se informar mais sobre a doença, pois, além de se empoderar da patologia, ele queria entender o porquê a tuberculose dele afeta a pleura e não o pulmão. A enfermeira que acompanha ele explicou que houveram inúmeros avanços científicos sobre a tuberculose nos últimos anos. Hoje temos mais informações sobre a doença, pois conhecemos a causa, sua forma de transmissão e contágio, diagnósticos, sinais e sintomas e, finalmente, a prevenção e tratamento. Sim, a tuberculose tem tratamento e tem cura. A enfermeira explicou que a tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. Ela disse que a tuberculose mais conhecida é aquela que afeta os pulmões, chamada de tuberculose pulmonar. Porém, existem outros tipos de tuberculose que afetam diferentes órgãos, como pleura, cérebro, gânglios, intestino, sistema osteoarticular, entre outros. Nesses casos, a tuberculose é classificada como tuberculose extrapulmonar. Com relação aos sinais e sintomas, os principais são emagrecimento acentuado, tosse com ou sem secreção por mais de 3 semanas, tosse com sangue, falta de ar, dor, aparecimento de feridas, febre baixa, geralmente à tarde, suor noturno, cansaço excessivo, falta de apetite, palidez e roquidão. Quanto ao diagnóstico, pode-se fazer inicialmente o teste de PPD, porém, ele não é suficiente para confirmar o diagnóstico. Por isso, outros exames são indicados, como radiografia de tórax, exames laboratoriais e escarro do paciente, onde vai ser feito o exame de baciloscopia. Isso para diagnosticar tuberculose pulmonar. Já o diagnóstico de tuberculose extrapulmonar, ele é feito através do exame de biópsia do tecido afetado. Sobre a transmissão, ela ocorre por meio das vias aéreas, através dos aerossóis, que são liberados na fala, espirro ou tosse das pessoas contaminadas com tuberculose, que afeta a via respiratória. Uma pessoa que não tem a bactéria alojada no seu pulmão, não poderá expeli-la na tosse, saliva ou muco. Importante dizer também que a tuberculose não se transmite por objetos compartilhados. A principal medida preventiva contra a tuberculose é através da vacina BCG, ofertada no Sistema Único de Saúde, o SUS, que protege o indivíduo das formas graves da doença, como a tuberculose miliar e a tuberculose meningia. Essa vacina deve ser aplicada nas crianças ao nascer ou, no máximo, até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, medidas de controle de infecção podem ser adotadas, como, por exemplo, manter os ambientes bem ventilados e com entrada de luz solar, ter hábitos saudáveis, proteger a boca com o antebraço ou com um lenço, autossir e espirrar, usar a medicação da forma correta e no tempo certo, pois ela ajuda a diminuir a transmissão de forma gradativa, usar máscaras no período de transmissão, se a tuberculose for a que afeta as vias aéreas, evitar aglomerações e monitorar as pessoas que tiveram contato com o indivíduo contaminado, para ver se ele vai desenvolver a doença. O tratamento para a tuberculose dura, no mínimo, 6 meses, é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde. A enfermeira aproveitou a situação para explicar a Marcos que, por causa da medicação que ele vem tomando, ele se sente melhor, porém, ainda não está curado e precisa tomar os remédios durante os 6 meses para se curar. Caso ele pare com o tratamento antes, Marcos pode acabar desenvolvendo uma forma da doença resistente aos medicamentos, conhecida como tuberculose multiresistente, atrapalhando assim o tratamento e agravando o seu estado de saúde. Profissionais de saúde, atenção! Existe um novo esquema para o tratamento da tuberculose que foi preconizado pelo Ministério da Saúde e já está disponível na Secretaria de Saúde de Pernambuco. Após deixar o consultório da enfermeira com bastante informações sobre a tuberculose, Marcos resolveu compartilhar o seu conhecimento da doença com as pessoas do seu meio social. Isso provocou uma melhora na sua convivência com a família, colegas de trabalho e vizinhança. Após 6 meses, Marcos se curou e leva uma vida normal, pois ele tomou as medidas de controle de infecção e fez todo o tratamento de forma correta. A história sobre Marcos acabou, mas antes de finalizarmos o vídeo, vamos apresentar todos os centros de referência do estado de Pernambuco que os pacientes com tuberculose podem procurar. Na rede primária, que são as unidades básicas de saúde municipais, será realizado o acompanhamento de pacientes com relação à melhoria clínica e os possíveis efeitos adversos, além do esclarecimento de dúvidas. Na rede de referência secundária, serão feitas as explicações sobre o caso, acompanhamento dos pacientes com tratamentos especiais, assistência àqueles que desenvolverem efeitos adversos maiores e assistência às pessoas que já tenham comorbidades. Os centros estaduais de referência são Hospital Correia Picanço, Hospital Otávio de Freitas e ex-unidades públicas de atendimento especializados de Arco Verde, Belo Jardim, Caruaru, Irmã Duda Grande Recife, Garanhuns e Petrolina. A rede terciária vai ser destinada para usuários que apresentarem tuberculose droga resistente, inclusive os portadores de microbactérias não tuberculosas. Os centros estaduais especializados são Hospital das Clínicas e Hospital Otávio de Freitas. Por fim, lembrem-se, a tuberculose tem cura e apesar de alguns meses ser bastante tempo, se compararmos com o restante de uma vida normal, acaba se tornando pouco tempo. Além disso, as vantagens do tratamento são maiores que as desvantagens da doença. Sendo assim, cuide-se! E com essas informações finalizamos o vídeo. Obrigada por assistir! Obrigada por assistir!